Olá Detaillanders! Essa é a quinta edição do Detailland, o ano de 2024, é a nossa terceira participação e esse ano o evento está incrível, sensacional, cada vez maior, com muitos expositores, conteúdo incrível trouxemos esse ano um conhecimento incrível sobre detalhamento em veículo elétrico em ambiente de estúdio automotivo iluminado com o sistema de iluminação da Solver Brasil e estamos muito felizes de estar aqui e eu acredito que a cada ano o Detailland vai virar uma data, um evento obrigatório no calendário brasileiro, quem sabe mundial, e esperamos vocês aqui presentes cada vez mais venham aqui ao evento, façam parte dessa incrível experiência desse mundo do detalhamento Obrigado! 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 Obrigado!